Você pode ouvir o sentimento O sentimento de quem realmente veste a camisa Porque para virar este jogo e construirmos realmente um país para todos É preciso agir com o coração Vamos torcer juntos para o Brasil Mostrar que nossos corações não batem apenas na ponta da chuteira Vamos em busca do EXA De um país melhor Somos guerreiros Somos brasileiros Oficina, queremos mais do que o EXA Amém